Rádio visão uma outra ótica da notícia. São nove e dezesseis este é o Rádio Visão terça-feira presença aqui agora do prefeito Jax Barbosa devidamente e legitimamente reeleito para mais um mandato eh não vai ter a transmissão dele pra ele né ele só vai continuar o seu mandato a partir de primeiro de janeiro a única alteração será na na vice-prefeitura em que sai Bruno Ress e foi candidato ficou em terceiro lugar e assume o doutor Valnei Teixeira como vice-prefeito dia primeiro de janeiro. Prefeito Jax Barbosa muito prazer muito obrigado por ter vindo bom dia tá pronto aí pra pra mais um um embate aí de quatro anos prefeito. Bem bom dia Luiz Roque bom dia os ouvintes da Rádio Santo Ângelo estamos prontos aí pra mais essa nova jornada né e que Deus nos abençoe nessa jornada né com muito trabalho e poder dar muito resultado aí pra nossa comunidade melhorando a vida cada vez mais do Santo Angelense. Bom a posse a posse o vai com vamos falar de posse né dia primeiro de janeiro já tem um horário definido ou não? Não ainda não tem esse protocolo é realizado pela Câmara de Vereadores né e a gente ainda vai conversar aí entre hoje e amanhã pra definir bem os horários. Prefeito a a o senhor está fazendo o senhor já mandou o projeto pra Câmara fazendo uma reestruturação administrativa e eu lhe pergunto o seguinte questão dos secretários o senhor tá reduzindo secretarias o senhor já definiu o seu grupo de trabalho que vai estar com o senhor a partir de primeiro de janeiro ou não? Bem a gente está agora intensificando as conversações né com todos os partidos né com pessoas aí que tem o perfil a gente tá procurando né um perfil técnico gestor pra cada pasta com conhecimento né técnico da área que vai assumir e e também né que tenha aí uma visão política também que é necessário né como secretário então esse é o perfil das pessoas que nós estamos procurando e estamos conversando com várias pessoas partidos né e a nossa intenção é que no dia trinta agora de dezembro então a gente faça então a o anúncio o anúncio né fazer uma uma coletiva de imprensa e vamos então anunciar os novos secretários a gente sabe que tem partidos que participar na coligação também é bom reivindicar mas existe algum secretário alguma secretaria que é da sua cota pessoal que o senhor não vai abrir mão da indicação? Não a gente quer eu não tenho uma cota aí pessoal né eu acredito que tem que ser pessoas estamos buscando pessoas técnicas né com gestores para as pastas e que tenha né uma visão política também. O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo, prefeito Leite tá tendo muita dificuldade pra escolher secretários de bom perfil por causa do salário lá que é muito baixo baixo pra eles né dez mil reais aqui em torno de seis mil me parece. O senhor buscou alguém da iniciativa privada e que também resistiu em virtude da questão salarial? O senhor tá tendo dificuldade ou não? sim a questão do salário realmente né do secretário é algo difícil porque se a gente pegar por exemplo assim um médico né ele a secretaria da saúde ele vai trabalhar de segunda a sexta sábado domingo feriado a saúde não para é de madrugada e é difícil de encontrar pessoas que querem e ou tem condições no momento da sua vida de praticamente se doar aí ao nosso município né já que a questão salarial não é nada atrativo pra essa classe por exemplo e também também assim ó os empreendedores os empresários né também teriam condições de de assumir diversas pastas aí do município o esse não é um valor assim atrativo o município de Santo Ângelo fica tem salários em torno de seis mil e pouco dos secretários eh tô a gente vê aqui na região os municípios mais próximos tipo Ijuí Santa Rosa Cruz Alta também é na faixa aí do mesmo valor de Porto Alegre em torno de dez ou onze mil né mas a gente tá construindo assim algo bem bem diferente novo. O senhor falou de saúde o senhor o senhor quer um médico na Secretaria de Saúde? Ah eu gostaria que fosse um médico né na Secretaria da Saúde até pelo momento que a gente tá vivendo né estamos no meio de uma pandemia acho que seria interessante um médico ali nesse momento. O MDB reivindica o cargo de secretário de saúde? O MDB tem uma certa prioridade na na pasta da saúde a gente já conversou sobre isso né mas então estamos conversando estamos me apresentando os nomes né e a gente tá construindo ainda essa essa e a essa estrutura aí na saúde. Mas nada definido. Não tem nada definido ainda. Prefeito o senhor está com um projeto na Câmara de B2 da reestruturação administrativa. Ontem a Câmara iria votar mas aí o vereador Lucas Lima Lucas Lima pediu vistas do processo isso atrasa o andamento da de digamos assim de encaminhar a reestruturação antes da sua posse ou não? Ah claro que atrapalha né a gente já teve um um período aí curto diferente agora nós temos apenas 45 dias então para fazer toda essa transição da reforma administrativa antes as eleições eram noventa dias antes da do ano novo né devido a pandemia ficou quarenta e cinco nós temos aí unificação de algumas secretarias né cortes de cinquenta e seis cargos do município né vai dar uma economia de aproximadamente economia direta né de sessenta e cinco mil por mês fora os indiretos e a gente tem uma previsão aí de mais de cinco milhões e duzentos mil para o próximo mandato de economias que são recursos que nós vamos poder aumentar a nossa capacidade de investimento né eu fiquei surpreso ontem ao ao vereador pedir vistas visto que ele sempre falou da reforma administrativa e a gente já tinha mandado protocolado o projeto no dia catorze né então já faz aí sete oito dias que é tempo suficiente para qualquer vereador ler o projeto de lei e se tiver alguma coisa que não está correto que avise o executivo enfim né para analisar o projeto e se posicionar a favor ou contra tá mas o vereador resolveu pedir vistas então a câmara de vereadores vai ter que fazer uma sessão extraordinária para a votação desse projeto aí provavelmente quase na virada do ano e o que que muda em termos de termos administrativos da prefeitura com esse projeto aí bem nós temos aí a unificação de quatro secretarias né e com isso também entra o custo indireto nessas quatro secretarias são quatro telefonistas quatro guardas quatro sim quatro funções administrativas e a gente vai unificar isso né em vez de contratar novas pessoas então nós vamos relocar essas pessoas né aproveitando melhor o quadro do funcionalismo aqui do município a gente precisa aumentar nossa capacidade de investimento né precisamos então dessa dessa reforma no momento prefeito vou avançar um pouco em termos de obras no seu próximo mandato o senhor falou na campanha que o senhor já fez quatrocentos e poucas quadras de asfalto e e o senhor anunciou que faria mais quatrocentos tá de pé essa promessa não tá de pé nós estamos fazendo depois das das eleições agora fizemos então a marechal floriano lá na zona norte até ali próximo da salgado filho até a rua uruguai inclusive a rua uruguai também tá na previsão vinte e dois de março e agora estamos fazendo uma emenda do deputado gerônimo deputado federal lá na entrada do parque das oliveiras o investimento a emenda dos duzentos e cinquenta mil tem mais aí uns trinta quarenta mil de contrapartida do município a obra que nós estamos executando de pavimentação nós já estamos já estamos com preparados para virar o ano e seguir então com as nossas pavimentações aí no mês de janeiro e fevereiro e outros projetos temos que começar cedo né eles ó que senão não chegamos nesse índice aí de novo eu acho que é possível que outros projetos eu tenho pela frente eu já emendo a pergunta nós estamos no meio ainda de uma pandemia que às vezes sobe desce desce sobe estamos no repique nós teremos uma fina milho no ano que vem o senhor já pensou numa eventual transferência não nós tivemos uma reunião com a comissão da fina milho a princípio né nós estamos pensando a comissão toda para transferir para o mês de outubro né nesse primeiro momento então agora na próxima reunião então nesse período vai ser analisado todas as datas de feiras que tem aí no estado do Rio Grande do Sul para não coincidir com nenhuma e a gente vai definir então uma data porque a gente precisa de tempo para poder programar né a gente acredita que agora no mês de maio não é tempo suficiente nem a pandemia também vai estar totalmente sanado essa situação da pandemia isso já é uma decisão quase que tomada é praticamente tomada né ficou para a próxima reunião agora da fina milho junto com a a elaboração do novo estatuto da feira né que vai ter uma assembleia agora no mês de de janeiro para votação novo estatuto novas e novas datas e como estatuto e novas datas então a escolha já da do novo presidente da feira aí da final da nossa fina milho pois é eu ia exatamente falar do presidente atualmente o Luiz Alberto Boese que é secretário de finanças da prefeitura ele é tido como coordenador do evento e isso ele vai ser o presidente ou não? Ah isso não ficou definido nada a respeito ele está fazendo um trabalho de transição né isso depende também de de toda a comissão central da feira milho a definição do nome né? Mas ele é o seu preferido? O meu preferido é o preferido da da comissão o que a comissão definir pra mim tá bom né? Ah se definido pelo Voese o Voese tem grande experiência né na área de eventos foi presidente do clube gaúcho já vem participando da feira milho em diversas edições né na área de finanças tem conhecimento tem capacidade mas esse é um nome que tem que surgir da da comissão central né? O que é a comissão central tem outros nomes também que podem assumir a feira então tá marcado ir pra próxima reunião a a aprovação do novo estatuto que dia vai ser assembleia e também já começar a pensarmos no nome do novo presidente. Novo presidente. Prefeito nós estamos hoje na terça-feira Natal já é na sexta agora que que o senhor espera do Papai Noel hein? Olha a gente deseja aí a a toda a comunidade santo angelense um feliz e abençoado Natal com muita paz saúde amor que a gente tenha muita resiliência empatia se posicionar no lugar do outro estamos vivendo um momento talvez único né e diferente que essa pandemia a gente espera superar isso com o mínimo de perdas possíveis e que a gente possa ter um ano de dois mil e vinte e um aí de muita prosperidade e que o ano que vem nesse mesmo período a gente já não tenha que estar aqui com essas máscaras né saindo esse som aqui ele só que abafado né nos microfones que a gente possa voltar a abraçar os amigos os familiares né não voltar a vida normal então é um período de de transição e que nós temos que ser muito resilientes inovadores né diferentes até para a para aí a gente conseguir então passar o Natal né sem perder esse espírito natalino né que é muito importante nesse momento. Tá certo hoje qual é a sua agenda ainda prefeito? Ah eu tenho uma agenda imensa lá ali só que hoje de manhã de tarde vai até o final da tarde eu até não tô aqui com a minha agenda mas tenho vários assuntos internos né temos a questão do aeroporto dos voos dos voos para São Paulo que é uma busca nossa da administração municipal juntamente com a precisa pessoal do aeroclube né tem a a o fechamento das contas da prefeitura tem a reunião reunião aí com a com a fazenda e a tesouraria né tem a a parte de reunião com planejamento de obras as finanças em meio a pandemia o senhor teve que gastar muita coisa em saúde que não tava previsto as finanças estão em dia não? As finanças estão tá tudo sob controle né Luiz Roque vamos conseguir fechar as nossas contas acho né talvez não muito tranquilo mas vamos fechar foi um ano difícil de receitas para os municípios né como foi pra toda a iniciativa privada todas as nossas empresas passaram por momentos difíceis e se as empresas passam por momentos difíceis a prefeitura também passa né a prefeitura é a soma de todas as empresas que estão aqui no nosso município né que é importante na geração de renda e de emprego pra nossa comunidade. Prefeito tem uma série de pedidos aqui gente pedindo calçamento na rua Mansueto Bernardi pessoal aqui tá falando que é cobrado IPTU no interior é cobrado IPTU no interior prefeito? Não assim ó tem dentro do perímetro urbano né se tem características rurais e por exemplo tem um bloco de produtor e tem características rurais daí não eh tem que passar ali na secretária no espaço do cidadão ver que o setor tributário né e pagar o ITR não o IPTU aí é analisado lá pela equipe da fiscalização eh cada caso né? Uhum tá bom prefeito Jackson Barbosa muito obrigado e bom trabalho pro senhor um bom mandato de mais quatro anos que o senhor tenha muita saúde e estamos juntos comunidade está junto com o senhor porque todo mundo quer o melhor pra Santo Anjo eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso cada prefeito que entra lá cada um quer fazer o melhor uns fazem um pouco mais outros um pouco menos e o senhor tem a segunda chance de fazer mais uma vez um bom mandato e é isso que a comunidade espera do senhor então quero aqui desejar um feliz e abençoado do Natal a todos os ouvintes da Rádio Santo Ângelo que Deus nos abençoe nessa nova jornada aí grande abraço a todos muito bem obrigado prefeito nove e trinta e quatro vamos a um rápido intervalo e já voltamos